A Insider tá completando 7 anos, o último deles, claro, em parceria com o nosso humilde 6º round. Mas eu mesmo sou cliente da marca Pelo Menos 3, desde que vi os fundadores no Shark Tank apresentando uma camisa básica, mas anti-suor e anti-odor. Como nunca gostei de roupa chamativa, com logo grande, e minhas camisas de algodão ficavam fedendo sempre depois de alguns meses, resolvi testar. Era verdade, nunca mais fiquei na asa do urubu, nem na academia. A partir daí, a Insider passou a dominar meu armário. Tech T-shirt, gola redonda, tamanho M, só mudando as cores. Fácil e prático. Por isso, quando me abordaram em 2023 sugerindo parceria, a resposta foi algo na linha de que coincidência, sou fã da marca. Pois bem, pra celebrar o aniversário, todos os kits e o casaco Heavy Hood estão partindo de 12, 15, 18 até 25% de desconto. Sendo que com o nosso código promocional 6º round tudo junto, você ainda ganha 12% de desconto em cima disso. Ótima oportunidade pra fazer o teste que fiz lá atrás. O link pra Insider tá na descrição e no comentário fixado. Beleza? Vamos pra resenha. Eu sempre digo que ser lutador de MMA é uma das profissões mais difíceis, um dos piores custos-benefícios do mundo em 2024. Porque há muito tempo já deixou de ser o triatlo da luta. Hoje é o pentatlo. Você tem que saber jiu-jitsu no mínimo no nível de um faixa roxa pra sobreviver. Aí tem toda a parte das quedas e a defesa delas. Tem a troca de mãos, chutes, noção de distância, clinch, trabalho de grade, que é específico do esporte, preparação física, fisioterapia. Isso tudo se converte em dois, até três treinos por dia, seis, sete dias por semana. O tal descanso ativo. Sem contar a parte mental. Há tantas variáveis no MMA que é impossível ser o melhor em tudo. Se estiver numa academia decente, você será quase diariamente amassado. De uma forma ou de outra. Pega um grande especialista como o Poitain. Beleza, no treino de trocação é o rei da selva. Mas no dia do wrestling, se tiver alguém ali de alto nível do porte dele, não vai parar em pé. Aí nesse dia você vai pra casa como? Inseguro. Pensando, p***, merda, tô ferrado, não sou bom o suficiente. O meu ponto é que no MMA, até o campeão do UFC terá dias terríveis dentro da academia. Seja com parceiros de treinos maiores, mais especializados numa arte marcial específica, ou até num dia ruim dele, que não dormiu, brigou com a esposa, tá com problema na família. Essa parte mental é tão traiçoeira que algumas academias evitam ao máximo certas frustrações na parte final do campe. Apartam você daqueles que podem causar certos traumas psicológicos. Mas aí, de repente, o cara não fica devidamente preparado. O ideal, claro, é saber tomar a dose diária de humildade e não desanimar. Aprender pra ir na hora de misturar tudo, quando as luzes estão ligadas, você ser o melhor. Mas o mundo não é ideal, certo? Tem cara que é nocauteado no treino e já era, morreu a confiança. É muito difícil gerenciar isso aqui. Olha como a profissão é difícil. Hoje em dia o cara tem que empacotar em 24 horas esses 2, 3 treinos diários. Alimentação, descanso, de repente tempo com a família e produção de conteúdo. Tem que ser esperto, divertido, engraçado ou intimidador. Mais original e carismático pra entreter e acumular fãs. Administra YouTube, TikTok, Instagram ou gerencia a equipe que faz isso. Negocia as próprias lutas com o UFC ou lida com o empresário, etc, etc. Isso tudo pra, no final das contas, tirando impostos, taxa de academia, empresário, investimento no campo, né? Remédio, suplementos, sparrings, etc. Ganhar mal. Pessoal, 70, 80% dos lutadores profissionais vivem de cheque em cheque. Então nessa linha de trabalho, às vezes é necessário rasgar um pouco o tecido da realidade. Se inflar artificialmente. Pra quê? Pra não desistir. Ver sempre o copo meio cheio. Se manter otimista. Vivo no jogo. O cara é extremamente racional e lógico. Desanima rápido no MMA. Porque, de novo, todo santo dia tem derrota, dor, crítica, pressão, dúvida. O grande pepino é que a dose desse remédio chamado ego precisa ser moderada. Do contrário, perde-se totalmente o contato com a realidade e a carreira vai pro vinagre. Acho que estamos testemunhando exatamente isso em tempo real com o menino de Amauryu. A história com o Poitão, vocês já conhecem bem. Acelerou a recuperação de uma cirurgia extremamente complicada pra ser destaque no UFC 300. Beleza. Foi muito bem pago por isso. Ele precisava se convencer que era possível. Que não era apenas um boi caminhando pro abatedouro. E aí falou tudo que falou. Exagerou um pouco, dizendo que o duplo campeão do Glory não era do seu nível em pé. Que faria parecer fácil e tal. Mas faz parte. Se o cara fosse 100% racional. A preocupação fosse estritamente esportiva. Ele não teria aceitado luta no dia 13 de abril. Mas a gente sabe bem que não funciona assim. Um milhão de dólares na mão ou coisa do tipo muda a vida dele da família pra sempre. Hill também é perigoso. Tinha alguma chance mínima de conectar. Ele se apegou a isso e multiplicou por 100 pra vender a luta. Dá pra entender. Acontece que o entreveiro com o Poitão passou. Hill acabou concussionado. Seu cérebro chacoalhou, desligou. Ele perdeu o controle das pernas. Caiu de cabeça e ainda foi bombardeado no chão. Depois disso, esperava eu que ele fosse quebrar o personagem. Dar o braço a torcer e reconhecer a superioridade do adversário. Não? Também entendo que faz parte dobrar a aposta. Manter o personagem. Procurar bodes expiatórios. Tentar se manter afastado da racionalização. Hill primeiro fez um post contando dinheiro num Corvette. Enquanto as críticas pipocavam na tela. Depois disse que foi atrapalhado pela tentativa de intervenção do Herbie Jean. Que perdeu ali o foco, a atenção de forma desnecessária. Porque seu chute, na verdade, pegou na cintura. E não nas partes baixas do Poitão. Ainda meteu um, abre aspas, Não tomei uma surra. Esperem até eu lutar com ele de novo. Vou botá-lo pra dormir. Até aí, beleza. O lance é que quando um atleta sofre nocaute técnico, A suspensão médica mínima é de 30 dias. Quando o nocaute é direto, o cara já cai inconsciente. Estamos falando de 45 a 90 dias obrigatórios sem trabalhar. Esse tempo, entre 45 e 90 dias, depende de caso a caso. O médico avalia. Aí, uma informação. Apesar do Poitão ter conectado socos no chão, O resultado oficial foi KO direto. Ainda assim, Hill decidiu aceitar a luta no limite da suspensão médica aplicada. 76 dias depois, dia 29 de junho, no UFC 303. O adversário, Khalil Hontri. Striker visceral, dono de um dos Muay Thai mais bonitos do MMA. E embaladíssimo, vindo de 5 vitórias, 4 por nocaute. Dessa vez, nem se trata de luta principal de pay-per-view. Ele só vai compor o card, nem sei se o principal, contra o oitavo do ranking. E o discurso é familiar, abre aspas. Azaro dele, agora vai pegar um cachorro grande. Vou amassar ele. Ele vai ter que sentir toda a minha frustração. Perguntar não ofende. Hill tá na melhor forma possível, física e psicologicamente falando? Ou o ego tomou contra e ele tá novamente mordendo mais do que pode mastigar só pra fazer parte do card do McGregor? A conferir. Mas, infelizmente, não é incomum um lutador se perder no personagem. Acabar prejudicado por um mecanismo de defesa que deveria ajudá-lo. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham desse retorno relâmpago do Jamal Hill depois de ser brutalizado pelo Poitam? Vocês enxergam o copo meio vazio como eu? Ou não? O cara tá querendo se provar, dar a volta por cima o quanto antes pra apagar, tirar o gosto amargo da boca? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, que ajuda muita gente a circular pelo YouTube. Não esquece do podcast do 6 Round ao vivo nessa segunda-feira aqui no YouTube. Teve o Karatê Combate ao 45 ao vivo. A luta principal, o Luke Rockhold, o Joe Schilling. Eu vou deixar o link aqui do lado pra quem não assistiu ainda. E o link aqui embaixo é o último vídeo do canal. O documento queixo do Carrano comparando o UFC 100 com o UFC 200 e o UFC 300 e dizendo qual foi o múltiplo de 100 maior, mais empolgante. Clica aqui. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã.